É, carro de pobre é uma desgraça mesmo. Mas o que é isso, meus filhos? Que barulho é este? Foi a buzina que disparou, seu Vigário, mas nós já consertemos. Ah, que a buzina esteja enguiçada, tá certo. Mas o que eu não quero é brincadeira aqui na porta da igreja. Pera lá, o senhor também já tá engrossando, né? Ninguém tá brincando, nós viemos assistir o casamento da nossa filha. Ah, a mocinha do circo? Por que é que você não casa sua filha com um dos rapazes do circo? Ah, esse negócio de casamento não é problema meu, ela é que resolve. Você vai se arrepender. Eu sei, você tá nervoso só porque nós chegamos atrasados. Mas você deve compreender que hoje é um dia diferente dos outros pra nós. Pois será o pior dia de toda a sua vida. Ah, e vamos parar de encher também, eu não quero muita conversa. Ô, chafé, toca esse carro e larga esses dois macacos aí. E então, foi tudo bem lá? Tudo bem. Mulher, nossa filha teve sorte, viu? É gente rica mesmo? Rica. Rica é apelido. Tem uma casa... Olha, cabe esse circo dentro, tá bom? E o banheiro? Eu entrei nele, fiquei até com vergonha de usar. A vida é assim mesmo, fecha uma porta, mas graças a Deus abre dez. É, o diabo que abriu dez pra ela, pra nós fechou mais uma, hein? Parece que ouvi falar em casamento. Casar, que maravilha! Foi a única coisa boa que inventaram no mundo. É, mas ela não casou até hoje. Já me casei centenas de vezes nas comédias do circo. É. É. Não, 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 não. Não, 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 não. Ainda bem que não aconteceu nada. Ai. Ai, burro. 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 Nós estamos sem sorte. Que hora que nós vamos chegar na igreja hoje? Não, não tem mais tempo. Eu acho que esse cara tá abandonado, viu? Tá mesmo. Arranca a roda dele e bota no nosso. Você acha aqui dentro, né? Vai. Vamos, rapaz. Vamos logo. Não deixa ir, rapaz. Não deixa ir. Anda depressa, Betão. Essa hora a nossa filha já deve estar casando. Quer calar essa boca aí? Não vai querer fundir minha cuca hoje, né? É, tchau. Ai, minha pena, seu burro! Pega o ladrão! Pega o ladrão! Olha o meu pneu! Olha aí! Olha o ladrão! Pega o ladrão! É, carro de pobre, uma desgraça mesmo. Mas o que é isso, meus filhos? Que barulho é este? Foi a buzina que disparou, seu vigário, mas nós já consertemos. Ah, que a buzina esteja enguiçada. Tá certo. Mas o que eu não quero é brincadeira aqui na porta da igreja. Pera lá, o senhor também já tá engrossando, né? Ninguém tá brincando. Nós viemos assistir o casamento da nossa filha. Ah, a mocinha do circo? Desculpe, seu padre, mas ela tem nome. É, e chama a Cláudia. Infelizmente vocês chegaram atrasados. Acabaram de se casar e foram embora pra casa. Tá vendo, tá vendo? Eu disse que nós íamos chegar atrasados. E fica aí chorando, papinha. Vamos embora. Vamos embora. Vem, vai. É de manhã, vou trabalhar.